Ouça agora o depoimento de uma vítima de abuso sexual. O vídeo faz parte da campanha Aprenda a Escutar, lançada pelo Ministério Público de Goiás em parceria com o Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça, Coordenação da Infância e Juventude e do Centro de Apoio Operacional do MP. A campanha que comemora a Semana da Criança tem como principal objetivo chamar a atenção para os sinais que elas demonstram, mas que nem sempre são entendidos. De cada 100 violências sexuais cometidas contra crianças e adolescentes, apenas 7 chegam ao conhecimento das autoridades competentes. Ou seja, chamar a atenção para todos, sociedade, família e também do Estado, de que às vezes as crianças e adolescentes que são vítimas desse tipo de conduta narram o que aconteceu, mas não narram por meio de palavras. Durante o lançamento da campanha, os convidados receberam material de orientação que ajuda a identificar alguns sinais no comportamento das crianças que indicam que elas precisam de ajuda. As pessoas têm que ficar muito atentas ao cotidiano da criança, aos seus comportamentos. Qualquer mudança abrupta de comportamento tem que ser verificada. Seja se a criança não está conseguindo dormir direito, aumentou ou diminuiu a alimentação, o sono foi alterado, o humor da criança, às vezes uma mudança muito repentina de humor também tem que ser verificada. Então os pais têm que aproximar e conversar. Vários conselheiros tutelares também participaram do lançamento da campanha com o projeto de capacitação. Acostumados a lidar com situações complicadas envolvendo crianças, quase que diariamente eles acreditam que campanhas como essa são capazes de mudar o comportamento de alguns adultos. A capacitação que o Ministério Público está dando junto com o Tribunal de Justiça é muito bom porque você vai mostrando para aquelas pessoas que têm esse interesse de judiar com a criança, eles fiquem mais espertos porque os conselheiros já chegam sabendo o que vai fazer e como lidar com esses agressores que ferem os direitos da criança e do adolescente. E justamente os conselheiros tutelares precisam estar sempre capacitados para qualquer situação. Realmente depende de conhecimento da legislação, entender como funciona a rede para que realmente o atendimento feito pelo conselheiro seja eficiente e consiga atender a criança dando-lhe a proteção que se espera. Uma criança violentada também perde a voz. Acesse aprenda a escutar.com.br